Olá a todos, olha, a cidade de Parnaíba cedia no próximo fim de semana, lá no Porto das Bacas, naquela região do Galpão do Porto das Bacas, ali bem em frente ao Rio Igarassu, a segunda edição da Feira de Empreendedorismo Feminino. Lá será comercializado roupas, vestuário, artesanato, alimentação, tudo isso por mulheres empreendedoras de Parnaíba e região. Eu passo a conversar agora aqui com a Daiane, que é uma das organizadoras do evento. Daiane, boa tarde. Como é que vai se dar esse evento? Esse segundo ano, essa segunda edição dessa feira, só com mulheres empreendedoras? Boa tarde. É um prazer estar aqui, primeiramente. Então, a gente se prepara para a sexta-feira agora, dia 22, e está fazendo a segunda edição. O ano passado foi incrível, esse ano não vai ser diferente. A gente, hoje em dia, o Elas Inspiras conta com mais de 30 marcas e nós estaremos lá, mostrando o nosso negócio. Tentando movimentar o comércio local, claro, também. Fazer com que as pessoas valorizem o que é nosso, o que é feito pela mulher. Então, o que eu posso dizer é que vai ser muito bom, vai ter atrações de sexta a domingo. E a gente convida a população para estar junto. É algo que vem somar muito. O Elas Inspiras tem feito esse trabalho de estar impulsionando o empreendedorismo feminino na cidade. E a gente busca pessoas para estarem apoiando e incentivando também. O Porto das Barcas já é um local inspirador, um local turístico. Com certeza reúne muitas pessoas. Quem sair de casa para ir ao Porto das Barcas, o que vai encontrar de bom lá na nossa feira? Então, vai estar encontrando, desde a parte de alimentação, arrumadinho, biscoito, caseiro. Vai ter muita coisa. Tanto na parte de moda feminina, parte de artigos religiosos a gente vai ter. Então, tem uma diversidade enorme. Vai ter muita música, vai ter gente bonita. E é na porta de entrada do turismo da nossa cidade. Então, a gente sabe que vai ser incrível. Daiane, obrigado pelo projeto. É o projeto que faz parte do projeto Elas Inspiram. Como ela falou, será entre 25 e 30, cerca de estandes ali, produzido só por mulheres empreendedoras. E quem for também vai poder se deparar com algumas bandas ao final do evento, algumas atrações, além do setor alimentício daqui da região da culinária local. Local, Porto das Barcas, a partir da próxima sexta-feira, às 18 horas. As imagens são do Alisson Carol, da Rival Júnior, para a TV Antares.